Daiva 4 é um dos jogos, da série Daiva, que foi criada pela empresa TI Soft, conhecida pelo design do game, The Legend of Zelda. A série inteira consiste, em 7 histórias que foram lançadas, em várias plataformas como exemplos, computadores com sistema MSX, Famicom e PC. Cada um dos jogos se passa em uma parte diferente do universo, com cada game tendo um protagonista diferente, em cada história. Os jogos são quase todos, uma mistura de ação e estratégia, com o sétimo jogo, sendo único, somente de estratégia. Pessoal, o canal está apenas começando, se puder dar uma força, não é fácil a vida de produtor de conteúdo, para quem está iniciando no Youtube, a sua inscrição vai ajudar, e muito, na minha motivação, de produzir cada vez mais vídeos para vocês. Basta só clicar, no ícone que está à direita do vídeo, embaixo, e ativar o sininho. Você gerencia frotas militares, conquistando sistemas estelares, representados cada um, por um planeta no mapa. O jogo, apesar de estar, parte em língua inglesa, e parte em língua japonesa, não é complicado de se jogar, e de platinar. Você e o inimigo constroem frotas de naves, compostas de, naves capitais com ataque e blindagem pesada, e outras naves com ataque e blindagem, de média a leve. Os combates acontecem, quando as frotas se encontram, em órbita de um planeta, e é tipo, similares às batalhas entre os Gamilos, e o Yamato ou a Argo da série Patrulha Estelar, que passava, antigamente, na TV Manchete, mais claro que com gráficos baseados, na tecnologia de época, entretanto não tirando o brilho, dos combates que são tensos e emocionantes. Para conquistar um planeta, não basta entrar em órbita, com uma frota. Você deve descer na superfície, com um avatar parecido com o robô do jogo Texider, que representa sua frota, e percorrer um mapa do planeta, até o fim, sem morrer no caminho. Se seu avatar morrer, automaticamente, você perde toda a frota em órbita. Mas se você conseguir chegar, até o fim do mapa, e vencer todos os combates, o planeta, muda para sua cor azul, e é anexado, ao seu império. No seu planeta natal, você pode, construir diferentes tipos de naves e inserir elas às suas frotas, repor naves perdidas, em combates entre frotas, investir em planetas em vários quesitos, sendo o mais importante, o item defesa, e também investir nas suas frotas, melhorando assim, seus armamentos de ataque e defesa. Dicas importantes, quanto mais planetas você tiver, melhor será sua arrecadação de impostos, e mais grana você terá, para investir em construção e upgrades, de suas frotas e planetas. Não ataque um planeta, com uma frota grande, assim se seu avatar morrer, você não perderá muitas naves. Mesmo planetas aliados, podem se rebelar, de uma hora para outra, forçando você, a ter que tomar esses planetas rebeldes novamente. No combate tático de frotas, procure sempre proteger, as naves capitais, que são as mais caras, de se produzir, e em cada turno de ataque, tanto a sua como a frota inimiga, podem mover as naves no mapa tático. Sempre que você encomendar novas naves, elas não chegarão de imediato. Durante a passagem de turnos, você será avisado, quando sua encomenda estará disponível para você. Com as novas naves em estoque, em seguida você cria, outras frotas, ou coloca elas, como reforço ou reposição, em suas frotas antigas. Não se esqueça de que, cada frota só é criada, quando você, dá um nome para ela. Planetas com forte investimento em defesa, são mais difíceis de ser conquistados, pelo avatar do inimigo. Ah, já ia esquecendo. A empresa 4 Enterprise, fez uma compilação dos jogos das série, chamada Dive A Chronicle Re. Esse novo pacote, chegou aos PCs, em setembro de 2019 no Japão. Bom é isso pessoal. Abraços temais.